Cara, eu vejo com dois olhados. Um primeiro tempo foi um jogo, o segundo tempo foi outro, porque o primeiro tempo é onde a gente estava bem em uma partida, a equipe poupou no jogo, as movimentações são boas, tendo triangulação, mas só que dentro do próprio jogo, na primeira parte, a gente tomou dois gols, vacilo de comunicação, acho que a gente precisa melhorar isso aí. Segundo gol também, a gente foi uma saída de bola no nosso pé, a gente foi sair por dentro, o nosso volante, perdeu a bola e eles roubaram ali e conseguiram fazer o gol. Então foi duas falhas, mas a equipe, primeiro tempo muito bom, segundo tempo eu mudei toda a equipe para dar ritmo de jogo aos outros jogadores, conseguimos diminuir para cá e segundo tempo poucos eles chegaram no nosso gol, eu não sei quando pegava um contra-ataque. A equipe boa também do Autosport, né, mérito para eles por ter conseguido vir aqui vencer, mas é tranquilidade, a gente sabe que estamos no caminho certo, esses amistosos é justamente para isso, para a gente trabalhar a parte tática, corrigir alguns erros, né, e foi muito bom. E agora o time na pré-temporada, né, e aí a gente também estamos monitorando para ver algumas peças para vir e reforçar a equipe. Sem dúvida, eu acho que a expectativa nossa era de jogar no Amigão, esse é um fator também que atrapalhou muito a nossa equipe, o campo aqui onde a gente treina, eu sei que a gente treina claro, mas não é um campo que tem a dimensão de jogo mesmo, né, então a gente acaba perdendo um pouco porque o campo é um pouco menor, né, e isso atrapalhou. Eu queria muito ter jogado no Amigão, até para a gente ter uma noção melhor da nossa equipe jogando no estado do Amigão. A gente ficou triste, chateado, mas infelizmente a gente tem que acatar, né, as autoridades, né, eu não entendo porque o estado, como o Amigão, o Almeidão, ainda não foi liberado, espero que isso possa se resolver o mais rápido possível, que a gente possa jogar o quanto antes no nosso estado. A gente está buscando ainda no mercado, a gente sabe que não é fácil, né, não vou falar a posição aqui até para não dar arma para outros adversários, mas a gente pretende contratar ainda de três a quatro jogadores, né, para reforçar ainda mais a equipe. O seu mensagem para o Natal do Paraíso, no final de ano, feliz Natal aí para os torcedores da Paraíso? Um feliz Natal, né, e um ano novo abençoado para todos, né, nós temos que ter mais amor pelo próximo, acho que o Natal é um período de festa, né, mas a gente também tem que ver que tem pessoas que estão perecendo aí, precisam de um carinho, precisam da mão, uma amiga, né, e de uma ajuda. Então que todos possam se comover com isso aí, né, e amar uns aos outros.